Está começando o Morte Segunda Culinária! E hoje eu vou te ensinar a fazer uma lasanha bolonhesa com castanhas de caju. Você vai precisar de massa para lasanha, azeite, queijo, mussarela, presunto, cebola, castanhas de caju, molho de tomate, carne moída, vinho, santa olímpia. Bom, depois de ter todos esses ingredientes, você vai vir para o preparo dessa lasanha. Você pega uma panela bem grande e coloca água para ferver. E coloca a massa. Para fazer o molho, a bolonhesa com castanhas de caju, você pega a cebola e pica ela bem picadinha. Depois, você pega a carne moída e desbancha ela em pedaços até ela refogar com aquela cebola. Pega a castanha de caju, amassa e joga dentro dessa carne moída refogada. E depois, coloca o molho de tomate. Depois de você colocar o molho de tomate, refogar tudo de beleza e pega o rio. O vinho seco, super boa, velho. Quando o molho de tomate é encostado, com o copo. Com o copo aqui, ó. Você vai vir para a carne e outro não. E é assim o seguinte. Voa lá. Como é que você gosta? Ah! Depois de ter feito isso, depois de ter fervido a massa, você vai pegar um fratário de vidro. Você vai ter o cuidado de colocar massa. Presunto, queijo e molho. Ele é com a torantela. Massa, presunto, queijo e molho. Massa, presunto, queijo e molho. Você vai montar sua lasanha desse jeito. Fazendo isso, você vai ver que foi o molho, vai vender com queijo e vai dar com sabor com o resumo de baixo. Fazendo que a massa não fique tão úmida. Vendo a caraca de cima, também da sua lasanha. Aí você coloca sua lasanha pra assar 40 minutos. E aí ao costado, todos com os braços enlazados. Um palcito à frente e outro a dois. Uh! Ficou uma delícia! Espero que você tenha gostado. Essa foi o amor de segunda culinária. E se não você vai fazer uma lasanha ao modo bono inglesa com um castanho e caju. Tchau! 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 Tchau!